Música Há dez anos que eu vivo das minhas expedições, das minhas aventuras pelo céu, pela terra e pelo mar. Mas isso começou num dos momentos mais complicados da minha vida, justamente quando eu fui tirado, forçado a sair da minha zona de conforto e precisei me reinventar. A reunião no RH da TV Globo estava marcada para as 10 horas da manhã de uma sexta-feira em junho de 2014. E eu fui para essa reunião achando que eu ia receber um aumento, ter uma continuidade do meu contrato, até que a diretora de RH entrou na sala e disse Max, nós te chamamos aqui porque nós temos um carinho enorme por você, você começou a trabalhar cedo aqui na empresa, mas nós não vamos dar continuidade ao seu contrato. e você está livre para voar. Bacana, né? Eu não sabia o que pensar, eu não sabia o que dizer, eu sei que eu saí da sala e fui até o elevador com as pernas tremendo, apertei o elevador, quando abriu a porta, quem é que estava dentro? O Zé Roberto Marinho e o Roberto Irineu, simplesmente dois dos donos da TV Globo. O Zé Roberto Marinho eu conheço há mais tempo porque o Globo Ecologia, o programa que eu apresentava, estava sob a administração dele, na Fundação Roberto Marinho, e quando ele me viu, ele olhou e falou, Roberto, esse aqui é o Max, um grande talento que a gente tem na casa. Aí eu pensei, né, tinha, né? E aí entrei no elevador e ele continuou, por que o Max faz isso, o Max faz aquilo, o Max é piloto de avião? E aí o Roberto Irineu perguntou, que avião que você voa? Eu falei, ah, eu voo um RV-10, é um monomotor de quatro lugares, mas estou pensando em vender, né? Ia ficar difícil sustentar o avião sem contrato. Eu sei que naquele tempo em que o elevador foi descendo, parecia uma eternidade, eu não sabia se eu dava a notícia em primeira mão para eles, se eu me ajoelhava, pedia meu emprego de volta. Quando o elevador chegou no subsolo, um foi para um carrão, o outro um carro ainda maior, e eu fui para a minha caminhonete, sem saber o que ia ser da minha vida. Eu sei que no caminho para casa, eu decidi que eu ia colocar os meus projetos pessoais à frente dos projetos profissionais. E eu tinha idealizado a minha primeira expedição aérea, eu sobre as asas, apresentei esse projeto na TV Globo, e o projeto ficou durante uns sete anos na gaveta, e eu estava confortável, né? Até então eu tinha contrato, ganhava um bom salário, e fui deixando esse projeto para fazer em algum outro momento. Era o momento certo de eu fazer esse projeto. Eu sei que da expedição aérea, antes de fazer a expedição aérea, a TV Globo me chamou de novo para uma reunião, porque eu tinha dois contratos com ele, um contrato de ator, que tinha sido rescindido, e o contrato de apresentador, que eles precisavam fazer um aditivo de mais oito programas para o Globo Ecologia. Só que aí as coisas tinham se invertido. Eram eles que precisavam de mim. Então eu coloquei a condição de que eu só assinaria o contrato do aditivo do Globo Ecologia para mais oito programas, se eles topassem tirar o meu projeto da gaveta e fazer a minha expedição aérea. Como eles precisavam colocar o projeto, o Globo Ecologia, no ar, então eles decidiram assinar os dois contratos. E eu estava livre para voar, como a diretora de RH tinha dito. Para vocês verem como as palavras têm forças, né? Eu sei que depois o Sobre as Asas foi uma expedição que durou cinco meses. Eu voei 150 horas pelo Brasil, pouzei em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos. Sobrevoei todos os biomas brasileiros, Pantanal, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Os Pampas. Foi uma expedição que me deu a certeza de que eu estava realizando um sonho, mas muito mais do que isso. Me fez entender uma frase que nós pilotos falamos entre nós, que diz Só quem voa entende porque os pássaros cantam. É uma frase bonita. E foi num dos primeiros trechos da expedição aérea do Sobre as Asas que eu tive a consciência e o entendimento de uma outra frase do Nietzsche, que eu gosto bastante, que diz Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Obviamente, Nietzsche não quis dizer que a gente precisa entrar num avião, pilotar um avião para ter essa elevação espiritual. Mas foi no primeiro trecho, nesse trechinho que eu estava voando no interior do Brasil, e eu conseguia ver duas cidades, uma à minha direita e uma à minha esquerda. Eu conseguia perceber exatamente a delimitação urbana das duas cidades. E aí eu olhei para a direita e pensei, poxa, essa cidade, existe uma igreja, existe uma delegacia de polícia, existe um corpo de bombeiros, tem uma empresa que está demitindo seu funcionário. Aí eu olhei para o outro lado, para a esquerda, e falei, essa cidade aqui também tem uma igreja, também tem uma delegacia de polícia, também tem um corpo de bombeiros, empresas prósperas e outras que estão cortando custos. Daquela perspectiva que eu estava, ali naquele lugar, os problemas, eles pareciam pequenos para mim. Em mais ou menos cinco minutos de voo, eu olhei para trás, para o horizonte, e já não via mais aquelas cidades. Então eu decidi que sempre que eu estivesse em terra, eu ia olhar os problemas terrenos, terrestres, com essa perspectiva que até então só era reservada a privilégio dos pássaros. Depois de ter feito a expedição aérea, sobre as asas, eu decidi que eu ia fazer uma nova aventura, agora sobre rodas. Foi então que eu desenhei o América do Sul sobre rodas, diferentemente da expedição aérea, agora eu estava levando a minha casa junto comigo. Nessa expedição eu tive algumas oportunidades que foram realmente incríveis. Desde escalar um dos vulcões mais ativos da América do Sul, como também caminhar sobre geleiras, ou então caminhar sobre o deserto do Atacama, também ajudei a escavar o fóssil de um dinossauro de 90 milhões de anos. Essa expedição foi muito legal. E assim como sobre as asas, o sobre rodas bateu o recorde de audiência no seu horário de exibição no sábado pela manhã. Nessas duas expedições eu estava com a minha ex-mulher, e como a gente diz, entre nós, velejadores, parece que os ventos voltariam a rondar, mudar de direção. Depois de ter feito o céu, a terra, eu falei, vou fazer a expedição pelo mar, mas aí o meu relacionamento de nove anos e meio tinha terminado. Vivendo o luto da separação, aquele peso da gente ter separado, eu decidi que eu ia tirar umas férias e que eu ia, então, procurar um barco lá em Barcelona. Eu nunca tinha ido para a Espanha. Mas cheguei, antes de ir para a Barcelona, eu procurei a minha terapeuta e falei assim, Vitória, a senhora acha que eu tenho que procurar uma nova companheira para fazer essa expedição agora pelo mar comigo? A Vitória olhou e falou, não, Max, eu acho que você tem que ter um amor em cada porto. Aí eu olhei e falei assim, doutora, dá para a senhora colocar isso por escrito, né? Aí me ajudar pelos lugares que eu passar. Na verdade, a conotação de um amor em cada porto, que ela quis dizer, era uma descoberta que eu fosse fazer, uma descoberta nova por cada local que eu passasse. Seja numa paisagem bonita, seja num encontro com amigos ou então com pessoas que me ajudaram ao longo da viagem. O que eu não esperava é que eu ia encontrar um amor à primeira vista. E o nome dela é Ailin. Ailin é a minha embarcação que eu vivo hoje, há cinco anos, ela está lá em Lisboa. E eu encontrei a Ailin no primeiro dia que eu cheguei em Barcelona, no porto de Masnou. Quando eu entrei nesse barco, é um barco de três cabines, dois banheiros ou duas casas de banho, como a gente diz lá em Portugal. Tem uma sala bastante confortável, com janelas que eu consigo olhar para todo o horizonte enquanto eu estou navegando. Não é um barco luxuoso, mas é um barco muito confortável. Mas era o primeiro dia que eu tinha acabado de chegar em Barcelona e eu tinha ainda uma viagem pela costa, batendo de porto em porto, para ver outras embarcações. Eu sei que quando eu cheguei na cidade de Cádiz, já do lado do Atlântico, ali na Espanha, eu precisava tomar uma decisão. Foram sete dias vendo vários barcos, mais de 40 barcos que eu tinha visto e eu tinha gostado da Ailin. Aquele barco tinha mexido comigo. Aí eu liguei para o Carlos, o corretor que me apresentou a Ailin. Eu falei, Carlos, eu gostaria de ter a oportunidade de fazer um test drive nessa embarcação, porque foi a que eu mais gostei e ter certeza que eu consigo navegar sozinho nesse barco. E o Carlos falou, Max, para você poder fazer isso, você tem que dar um sinal para o proprietário. Eu falei, Carlos, eu não vim preparado para comprar, mas eu estou bastante inclinado, eu gostaria muito de ter essa oportunidade. O Carlos disse que ia falar com o proprietário e eu decidi que no dia seguinte eu ia dirigir até Barcelona, eram mais de mil quilômetros, para voltar ali para Barcelona e pensar o que eu ia fazer. No meio da estrada eu olhei para cima e falei assim para Deus, poxa, Deus, bem que você podia me dar um sinal, não um sinal financeiro, obviamente, mas um sinal, se era isso mesmo que eu devia fazer da minha vida. Eu cheguei em Masnou, nesse porto próximo a Barcelona, e me sentei atrás da Ailin e fiquei olhando, pensando se aquela era a garota que devia me acompanhar nessa minha próxima aventura. Daqui a pouco um pai com um filho se aproximou e parou do meu lado, mas muito próximo, e ficou olhando para a Ailin também. Aí eu olhei para ele e perguntei, por acaso esse barco pertence a vocês? Ele falou, não, mas esse é o barco que eu mais gosto aqui na Marina. Aí eu olhei para cima de novo e falei, obrigado, Deus. A resposta estava ali. O Carlos me ligou ainda, tarde da noite, e disse que tinha conseguido, como proprietário, que a gente fizesse um test drive na Ailin no dia seguinte. Então, no dia seguinte, eu voltei lá, às nove horas da manhã, para me encontrar com o Carlos, e saímos para navegar. A Ailin foi muito gentil comigo nessa primeira velejada. A gente deu um bordo para a Boreste, um bordo para a Bombordo. Navegamos durante uns 30 minutos, que foi suficiente para que eu desse conta de navegar aquele barco sozinho. Na volta, o Carlos disse que a gente podia se encaminhar para o porto, e eu falei, Carlos, eu tinha o meu voo agora para a tarde, mas eu quero ficar, eu vou perder esse voo, não vou para o aeroporto, e eu quero fazer uma proposta para o proprietário. Sentamos os três na mesa, eu, o Carlos e o proprietário. Os dois assinaram, o Carlos assinou como intermediador daquela venda, e na hora que eu fui assinar, eu falei, só tem mais uma condição. Eu deixei, perdi o meu voo, não tenho onde ficar, e eu só assino o contrato se a gente puder, se eu puder dormir essa noite a bordo da Ailin. O Carlos segurou a respiração, o proprietário me olhou e falou, Max, eu já assinei o contrato, o barco é seu, faça como quiser. Eu dormi aquela noite, a primeira noite, a bordo da Ailin. Para vocês verem como as coisas são, eu precisei passar pela minha separação, precisei passar pela minha rescisão de contrato para me redescobrir, encontrar um novo propósito para eu fazer na minha vida. E eu acho que o cotidiano da gente é como as ondas no mar. Às vezes a gente está lá na crista da onda, velejando com bons ventos, e às vezes a gente está no meio da vaga, aquelas duas paredes de água, fazendo com que a gente se sinta pequeno diante de tamanha força, seis metros de altura, como eu já peguei no meio do Atlântico. Foi num dos primeiros momentos navegando com a Ailin, no Mediterrâneo, que eu escrevi no meu diário de bordo. A vida pode ser resumida a uma gota no oceano, mas só quem conhece a profundidade do mar sabe que a resposta não está na superfície. E a gente tem que fazer esse mergulho interno para descobrir o nosso propósito. Afinal de contas, mar calmo não faz bom marinheiro. Muito obrigado, gente. Aplausos Tchau, tchau.